Ainda bem que o Sr. Deputado Gualberto fez esta pergunta ao Sr. Secretário, até porque consultando o PIDAR 2017, verificamos justamente que o túnel da Mandalena do Mar e o túnel entre São Vicente e Boa Ventura serão pagos este ano através do Fundo de Coesão Nacional. Eu gostaria de saber se no próximo Orçamento Regional, para 2018, haverá verba inscrita para a finalização da via rápida até a ponta do parque que estagnou ali na Raposeira. Os túneis já estão feitos há vários anos e vão dar a lado nenhum porque faltam as vias de ligação. E, portanto, eu gostaria de saber se o próximo Orçamento Regional vai contemplar a conclusão desta obra, que é, como sabemos, de extrema importância e relevância para aquela gente. E, já que estamos na ponta do parque, já que estamos a falar da ponta do parque, gostaria de saber se sempre vai avançar o campo de golfe ou se V. Exª preconiza outra solução para ali, uma vez que as pessoas até já foram expropriadas, já houve a construção de algumas infraestruturas viárias e, portanto, eu gostaria de saber o que é que pretende, que solução é que está pensada para ali, até porque é notório que aquela parte do Conselho foi votada ao esquecimento. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora.